Olha atenção, eu acho que tá todo mundo se metendo na vida dessa mulher E eu vim aqui fazer a mesma coisa Se forró do jatobar Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Já todo mundo está comentando Teu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que dizem de você, mas ouça Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de pão Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que seu amor Só tem gosto de pão Vai trair o marido em plena lua de mel Vai trair o marido em plena lua de mel